Diogo, qual a tua avaliação sobre o Seminário Executivo Sucesso RS e qual a importância desse evento para o setor de tecnologia? Ótimo. Bom, indispensável, eu acho, a presença das entidades de tecnologia, de todas as entidades, na verdade, que fazem parte deste ecossistema no Rio Grande do Sul. Nós, como representantes do Ceprogs, e a gente apoia bastante ações exatamente neste formato como está acontecendo hoje, que é a questão da gente aproximar as empresas fornecedoras e empresas compradoras. Esse é o norte que a gente acredita e que a gente apoia sempre. Eu acho que o evento da Sucesso é um dos mais importantes no nosso estado. Sem dúvida, a gente tem que estar junto do Daniel aqui e parabenizando desde já a gestão dele, que a gente nota que deu uma grande encorpada, mérito dele, obviamente, da gestão que ele vem aplicando, mas também mérito de toda a diretoria que a gente vê que tem participado muito forte dos eventos, da entrega que eles estão fazendo para toda a comunidade. Então, eles estão de parabéns, o evento está bem legal, está bem bacana, notícias muito boas, positivas, e falando ainda em positivismo, a tecnologia e apoiando as transformações que estão acontecendo. Pois é, o tema do evento é tecnologia a favor dos negócios. Na tua avaliação, qual tecnologia hoje está a favor dos negócios? A gente pontuar uma tecnologia específica é, em certo ponto, até arriscado. Mas, eu vejo assim como a inteligência artificial é algo que está despontando muito forte, há estudos que dizem que a inteligência artificial vai ter uma mudança tão forte na sociedade quanto a chegada da internet. Então, isso a gente pode ter uma ideia do que pode acontecer, do que vem pela frente pelo uso da internet, da inteligência artificial. A questão da data science, que o pessoal comenta muito nas mudanças de profissionais que atuam no setor de TI, entra a questão dos cientistas de dados. Hoje, a gente tem muitos dados disponíveis na internet, e o desafio de fazer com que esses dados se transformem em informação para as empresas e para ajudar todos a tomar suas decisões dentro das suas corporações, creio eu que sejam as duas tecnologias mais importantes no momento, e que vão realmente trazer os maiores impactos de transformação para as nossas empresas, para as nossas corporações. E fala um pouquinho para a gente sobre a Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação de Porto Alegre. O que é essa frente e como que ela vai atuar? Legal. Agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre isso, porque é algo muito novo. Nós lançamos isso semana passada, inclusive aqui na Câmara de Vereadores. O que tem de mais forte, mais positivo nisso, é a participação de todas as entidades. Nós temos 19 entidades participantes desta frente, entre entidades representativas do setor de TI e instituições de ensino, que é fundamental. Então, a gente tem, fazendo parte, que são os fornecedores de TI, nós temos os formadores de mão de obra e nós temos os consumidores de TI. Então, todos esses, fazendo parte, eu acho que a gente consegue ter uma visão única do que a gente pode fazer de diferente e entregar para a nossa sociedade. O que tem se falado muito, Smart Cities, né? Então, a gente poder transformar e voltar àquele conceito de fazer Porto Alegre voltar a ser uma cidade inteligente. E a inteligência, ela não passa apenas pelo uso da tecnologia. É a participação das pessoas, da sociedade, ter pessoas mais, vamos dizer assim, mais felizes, mais comprometidas, colaborativas. E a gente trazer um pouquinho desta reflexão para dentro da nossa sociedade. Claro que isso é um ponto apenas. A gente tem desde a questão de formação de pessoas, inserir a tecnologia desde o princípio. A gente tem a questão da utilização de soluções por empresas privadas no órgão público. Então, não precisar inchar a máquina, como todo mundo diz, contratando pessoas para fazer soluções que já estão prontas através das empresas de tecnologia privadas. Então, enfim, fazer uma aproximação. Os políticos, acho que, escutaram a mensagem, se deram conta que este é o momento, né? E vamos ver se a gente consegue contribuir, juntar essas peças aí do ecossistema e fazer uma entrega bacana para todo mundo. Eu acho que isso só vem a ajudar a nossa cidade e o ambiente que a gente vive. É por aí. Eu que agradeço. E aí E aí E aí Obrigado.